Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Segundo o site Terra, Leandro Amaro reveu Palmeiras e vive fase artilheira na ferroviária. Zagueiro jogou no Verdão entre 2010 e 2012, e agora enfrentará o clube neste sábado, no Allianz Parque. Ele já marcou duas vezes no Paulista, contra Santos e Mirassol. Link completo na descrição.